Com a rapaziada, quem tá falando aqui é o Matheus e eu tô aqui hoje pra falar sobre a criptomoeda chamada FENTL ou FTM para os mais íntimos. Então se você quer entender mais a fundo sobre esse projeto, fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar direitinho. Antes da gente começar o vídeo, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo agora e ativando o sininho de notificações para acompanhar os novos vídeos. E se você está procurando uma corretora de criptomoedas com baixas taxas de negociação, você pode utilizar a Binance, pois lá é uma das maiores corretoras de criptomoedas no mundo. Caso você tenha interesse, vou deixar aí no primeiro link da descrição do vídeo pra você fazer o seu cadastro. Enfim, sem mais enrolações, vamos falar aí sobre o assunto principal do vídeo, afinal, o que é FENTL? FENTL é uma plataforma de contrato inteligente de código aberto descentralizado, que traz uma proposta de ser uma alternativa à blockchain da Ethereum, devido às suas altas taxas de transação e congestionamento na rede que a Ethereum enfrenta atualmente. Ou seja, FENTL é uma blockchain semelhante à blockchain da Ethereum, que também permite a criação de aplicativos descentralizados, tokens, corretoras descentralizadas e entre outras coisas. Tudo isso por meio de smart contracts e os contratos inteligentes. Criada no ano de 2018 por um cientista da computação chamado Dr. Ambien, sua blockchain foi lançada em dezembro de 2019. E o seu principal objetivo é oferecer uma solução para o trilema blockchain, fornecendo mais escalabilidade, segurança e descentralização para o mercado. O que se diferencia bastante de outros projetos, pois eles não conseguem conciliar essas três características ao mesmo tempo. A sua blockchain é compatível com EVM, uma tecnologia que permite que os projetos desenvolvidos na blockchain da Ethereum na linguagem Solidity sejam facilmente transferidos e interoperáveis para a blockchain da FENTL. FENTL usa um mecanismo de consenso Proof-of-Stake chamado Lashes, que permite a confirmação assíncrona de transações. Isso significa que as transações são confirmadas a partir do momento que elas entram na rede, sem a necessidade de aguardar a confirmação de transações anteriores. Ou seja, os seus usuários podem confirmar as suas transações de forma quase instantânea, pois FENTL faz o uso de várias blockchains para validar as suas transações. FENTL possui a sua moeda nativa chamada FTE, um token de governança que dá aos seus detentores poder de voto em futuras alterações na rede. E o seu poder de voto é proporcional à quantia de tokens que você tem em carteira. O seu token também pode ser usado para pagar taxas de transação, execução de contratos inteligentes e proteger a rede por meio do Proof-of-Stake da FENTL. Onde a sua recompensa é proporcional à quantia de moedas que você tem em carteira. A sua moeda nativa FTM, no site do CoinMarketCap até o momento em que estou gravando esse vídeo, ela está na 32ª posição entre as maiores criptomoedas do mercado. Sendo cotada atualmente a mais de 1 dólar por unidade, ela conta com uma capitalização de mercado em mais de 4 bilhões de dólares. E ela tem um fornecimento total de moedas de 3,1 bilhões, tendo atualmente 2,55 bilhões de tokens em circulação. E Matheus, você acha que vale a pena investir em FANTOM? Antes de eu responder essa pergunta, não leve em esse vídeo como recomendação de investimento. FANTOM, assim como outras criptomoedas, existem riscos por conta da sua alta volatilidade. Então se você for comprar esse ativo, faça isso com a sua consciência, pois você é o único responsável pelos seus investimentos. FANTOM é um ótimo projeto que tem diversas características, o que pode atrair o olhar de muitos investidores. E um dos seus principais pontos fortes é na questão da escalabilidade, onde as suas transações podem ser confirmadas de forma quase instantânea. Sem contar que suas taxas de transação tem um custo extremamente baixo. Batendo de frente com projetos que tem uma proposta de ser uma alternativa à blockchain da Ethereum. FANTOM é um ativo que se valorizou bastante no ano de 2021, acumulando uma valorização de 14 mil por cento, que é coisa pra caramba. E pra você ter uma noção desse crescimento, a sua moeda iniciou o ano sendo cotado a 1 centavo de dólar e no final do ano estava sendo cotado a 2,39 dólares por unidade. No meu ponto de vista, FANTOM é um ótimo projeto. Talvez eu colocaria ele na minha carteira de longo prazo. Pois FANTOM traz uma proposta bem interessante para o mercado, focado no trilema blockchain, que pretende conciliar segurança, descentralização e escalabilidade, tudo na mesma rede. Enfim pessoal, comente aqui abaixo o que você acha do projeto da FANTOM e se você está posicionado nesse ativo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like para que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal e gosta do assunto relacionado a criptomoedas, já vai se inscrevendo agora e ativando o sininho de notificações para acompanhar os novos vídeos. Enfim pessoal, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e é nóis! Um forte abraço e é nóis!